A minha mãe fez-me um bolo de iogurte, malta. Este é o bolo de iogurte que eu tento fazer cá em casa, mas eu não consigo. É maçudo, no entanto ele é úmido. Antes de mais, bom dia malta e sejam bem-vindos a mais um vlog. Meu Deus, este leite está quente para caraças. Por que é que eu estou a gravar vlog hoje? Porque eu vou sair de casa. Eu acho que esta teoria de cada vez que eu saio de casa eu gravo vlog está cada vez a ficar mais certa. Então, eu hoje tenho cabeleireiro ao final da tarde. Vou fazer uma hidratação. Está tudo bem. Como eu estava a dizer, vou fazer uma hidratação e também tenho que ver se preciso de cortar o cabelo porque eu já não corto o cabelo. Eu estou parva hoje, não é? Eu não me lembro da última vez que cortei o cabelo, portanto já não corto há muito tempo. Eu faço questão de cortar? Obviamente que não. Eu quero perguntar ao Guilherme se eu preciso muito de cortar o cabelo, se estou com as pontas muito estragadas. Caso contrário, se eu ainda não me conseguisse afar melhor. Depois, logo à noite, vamos a cantinha de Adriana faz anos amanhã então ela tinha dito para irmos passar lá, para ir jantar e passar a meia-noite. Só que eu primeiro, eu não me lembro há quanto tipo é que ela me disse isto, mas já foi há muito tempo. Pai, há duas semanas. E não me lembro dela a dizer-me isto. Não sei se foi por mensagem, por chamada. Pessoalmente não faço a mínima. Então, estou com um bocado receio de eu ter sonhado a situação, porque às vezes acontece. Já me mandei uma mensagem a perguntar que era o jeito que é para estar em casa dela logo à noite. Portanto, espero mesmo que ela me tenha convidado para ir lá. Eu vou terminar a tomar um bocado almoço e depois vou-me arranjar. Já estou aqui no estúdio, de repente e agora só o meu cabelo. Só para dar um jeitinho, para não parecer tão mal. Entretanto, está-me aqui, nasceu uma orgulha. Vocês não estão bem a ver. É daquelas que dói. Ainda não saiu, mas já está a doer. Eu ontem passei ali a Forel aqui, para ver se ajudava. E também apliquei aquele produto cor-de-rosa antes de ir dormir. Aquele que eu coloco para secar as borbulhas. Mas eu não sei se me vou safar desta. Eu acho que desta não me sabe, sabem? Dá mesmo para sentir que não vai dar certo. Ela vai mesmo sair. E acima de tudo vai doer. Eu vou fazer a minha maquilhagem com vocês nos stories. Porque eu quero voltar a testar uma base que testei aqui no canal. É esta aqui. Eu quero testá-la novamente. Eu gosto sempre de dar duas ou três oportunidades quando eu não gosto de uma base. Porque às vezes é uma questão dos produtos que nós aplicamos por baixo e não necessariamente a base. Então eu gosto sempre de experimentar mais do que uma vez. Ainda por cima, eu experimentei esta base com um primer novo que eu também não conhecia. Então eu acho que ela precisa mesmo de ser testada sem nada por baixo. Eu vou fazer isso para vocês nos stories. E vocês também vão ver aqui no vlog. Acabaram de tocar a Campinha, malta. E chegou a melhor coisa de sempre. Já vos vou mostrar tudo. Estou muito feliz. Vamos dar uma pausa na maquilhagem porque isto é importante. Só quer dizer que dentro desta caixa estão 800 euros. Daí eu estar a tentar pegá-la com cuidado. Como vocês sabem, eu comprei uma máquina nova que custou assim um pequeno rim há dois anos atrás. Foi em 2020. Entretanto, ela variou-se, teve lá um pequeno problema, foi para a garantia e acabaram por me dar uma nova. Eu acabei por escolher outro modelo, mas é praticamente a mesma coisa. Porque eu durante muito tempo queria uma máquina que fosse full frame. Para quem não entende muito de máquinas, full frame basicamente apanha mais. Assim, de uma forma a explicar muito simples, apanha mais. Por exemplo, agora vocês estão a ver isto, não é? E se fosse uma máquina full frame vocês estavam a ver ainda mais do espaço. Só que a máquina custou um rim, ela custou 2 mil e tal euros, foi muito dinheiro. Então eu não tive propriamente dinheiro para comprar uma lente para a máquina e continuei a utilizar a lente que eu já tinha, que não era full frame. Ou seja, eu comprei uma máquina full frame, mas continuo a não ter imagem full frame porque não tinha uma lente para a máquina. E ao fim de dois anos finalmente chegou o dia, eu comprei uma lente para a minha máquina. Sempre que eu gravo um vídeo em que eu vos quero mostrar um outfit completo, ou seja, de cima a baixo, eu acabo sempre por gravar com esta máquina que é de vlogs, porque ela apanha um pouco mais do que a minha máquina normal. Só que obviamente a qualidade não é a mesma, não é? A outra tem muito mais qualidade do que esta. E vocês queixam-se sempre que parece que está estranho, quando eu estou a experimentar a roupa que a imagem está estranha. A imagem não está estranha, simplesmente a qualidade é diferente. Mas vai deixar de ser, porque eu agora vou ter uma lente que vai dar para eu utilizar e apanhar tudo. Oh meu Deus, eu não acredito, como é que uma caixa tão pequena custa tanto dinheiro? Aqui está ela, eu queria especificamente esta lente. Se calhar quem não me percebe muito de máquinas ou não tem interesse também, passe isto à frente, é melhor. Eu adoro máquinas, adoro lentes, adoro sempre tentar descobrir mais e perceber mais sobre este assunto. E eu acabei por optar por escolher a da Tamron. Primeiro porque é muito mais barata do que a original da Sony, porque a original da Sony custa 2 mil euros, ou seja, custa tanto quanto a máquina. Esta, embora não pareça, porque 800 euros é muito dinheiro, não é mesmo? É low cost. Dizer que 800 euros é low cost é estranho, não é? Eu não tenho nenhuma lente desta marca aqui, mas eu consumi tudo o que havia para consumir a nível de reviews no YouTube e toda a gente falava muito bem desta lente. Oh meu Deus, está aqui, está aqui, está aqui. Eu estou meio que a tremer. Tenho que ligar o Luís. Ai, eu estou a tremer. Ai, eu não acredito. Eu tenho uma lente nova. Eu agora vou conseguir gravar para vocês de corpo inteiro aqui no estúdio, sem ter que utilizar a máquina pequena. Eu tenho que ir buscar a minha máquina, eu tenho que ir experimentar isto. Deem-me um segundo. Voltei, eu vou ter que ligar o Luís. Eu não faço a mínima onde é que está a máquina. Se calhar ele voa. Eu não acredito. Não vou poder experimentar a lente. Olá amor, onde é que está a nossa máquina? Trouxe porque eu tirei a foto daqui ao Pernal. Ok. Está bom. Porque já chegou lente? Já, eu estava toda contente, veio experimentar a lente. Pode ser que está um bocadinho. Está bem. Pronto, não vou experimentar nada. Vou terminar de fazer a minha maquilhagem triste, mas vou terminar de fazer a minha maquilhagem. O que é que nós aprendemos? Hoje não é um bom dia para jogar um Euro Milhões. É a lição que eu vou ter. Já terminei aqui a minha maquilhagem. Vou só pôr um bocadinho de batom. Já agora? Eu nem sei se falei da base aqui no vlog. É que quando eu estou a gravar stories e estou a gravar vlog eu fico muito confusa porque eu não sei o que é que eu falei de um lado e o que é que eu não falei do outro. Mas pronto, eu apliquei esta base aqui com vocês nos stories, que foi a que eu experimentei no vídeo das pechinchas. Para já, assim, primeira impressão, continuo a não gostar. Acho que ela deixou a minha pele muito seca. Eu para já continuo a achar que ela não fica bonita na pele. Vamos ver como é que ela vai estar no final do dia. Eu não apliquei primer por baixo, que era mesmo para vermos como é que ela funcionava. Agora, eu quero ir tratar das prendas, porque a Adriana e o meu cunhado fazem anos no mesmo dia, amanhã. Eu tenho aqui a prenda da Adriana, só que eu não posso entrar em casa da Adriana com este saco, porque ela vai imediatamente saber o que é que é. Ela já falou da pulseira que está aqui dentro 50 mil vezes, portanto ela vai ver o saco, vai saber exatamente o que é que é. Então, eu queria tentar colocar dentro de um saco da Primark, Zara, o que fosse, outra coisa qualquer. Tenho que embrulhar também o perfume do meu cunhado e tenho ainda que embrulhar a prenda do Salvador. Não sei se vocês recordam que eu tinha dito que ficou a faltar uma prenda para o Salvador, entretanto já chegou. Está ali, só que como eu ia agora à casa da Adriana no fim de semana, acho eu, que ela ainda não me confirmou, ainda não sei se eu não sonhei com a situação. E eu guardei para quando fosse lá entregar, agora tenho só que embrulhar, só que eu acho que o meu papel de embrulho... Aliás, os papéis de embrulho todos estão na garagem. Não sei se tem aqui a aluna em cima, não me apetece ir lá abaixo. Vou-vos mostrar o que é que eu mandei vir para o Salvador, vocês gostam sempre quando eu dou estas sugestões, porque é para adolescentes e assim é difícil comprar coisas para adolescentes. Eu mandei vir isto, isto é um projetor para projetar no teto um céu estrelado, galáxia... Enfim, eu tenho uma situação bastante parecida com esta, só que é muito mais cara ou se cai qualquer coisa. Custa para aí 50 ou 60 euros que o Luís me tinha oferecido, nem sei se foi nos anos, foi no Natal. Gosto muito e o Salvador, da última vez que foi à minha casa, ele adorou aquilo e ele disse muito que gostava de ter um. Eu vi este aqui na Amazon e vamos ver se é bom, não é? Mandei vir este. Depois quando eu lhe o der, ele aí vai experimentar e depois já me vai dizer se é bom ou não. Foi bem mais barato do que o outro, isso foi. Agora, vou só embrulhar estas coisas todas, entretanto o Luís está a chegar e eu vou poder experimentar a minha lente. Estou tão feliz, malta, estou tão feliz com esta lente. Como uma opção agora, não compra sacos nunca nas lojas, eu não tenho sacos. Tenho aqui este que veio num press kit da Rituals e eu acho que é credível porque eu já lhe ofereci a Adriana coisas da Rituals que ela gosta imenso de um gel de banho que eles têm e eu já lhe ofereci coisas lá. Isto foi do calendário de advento, é um saco gigante, é a única coisa que eu tenho. Vou ter que pôr este desaguinho minúsculo aqui dentro e vou fechar o saco e pronto, vou tentar aquela não... Não abano muito, assim, vou manter à distância dela até chegar o momento de ela abrir para ela não desconfiar logo. Este saco é absurdo, isto é gigante mesmo. Olha aí, já me vesti, eu coloquei assim este vestidinho azul, ainda não tinha usado, é a primeira vez que gostou de usar. E vou usar depois assim umas meias, chamem aquelas pretas, meio transparentes. Só não sei se as vou colocar já é porque eu tenho cadelas e normalmente quando ando com meias colantes dentro de casa as minhas cadelas têm tendência a rasgar. Eu agora vou-me só agarrar num vestuante ao computador até a luz vir, oh meu Deus, já nem para isto. E já vos digo alguma coisa, malta, eu fico distraída com esta fofura toda. Olhem só quem é que já chegou, vou buscar a lente nova e vamos experimentar. É bem leve, não é? Vocês estão-te a entender, isto deve ser um bocado do peso da lente que eu tenho na minha máquina. Esta é a lente que eu tenho. A lente tecnicamente só começa daqui para baixo, este bocado é o adaptador. A nível de tamanho, também é um bocadinho mais pequena, quase nada, vai ficar por causa do adaptador. Esta lente é o peso, esta lente é um peso bruto e é então a 18.35 da Sigma. Uou, a máquina ficou tão mais leve. Vamos ligar. Ah, olha. E aí. Ai, eu pareço tudo, eu não consegui gravar corpenteiro, eu estou tão feliz. Sim, vocês estão a entender que com a outra lente isto não fica assim, isto fica tipo assim. Vocês estão a sentir-me a ser roubada, eu estou a sentir que ele já me está a roubar. Já antes de teres comprado. Pois, já antes de ter comprado ele já me estava a roubar, é verdade. Entretanto, o Luís também trouxe ali umas encomendas que eu já vos vou mostrar. Como eu vos disse, o Luís trouxe duas encomendas. Temos esta caixa gigante e esta mais pequena. Eu comprei pela primeira vez coisas no site Tazos. Eu nunca tinha mandado vir nada de lá porque eu tinha receio de ficar preso na alfândega. O Luís não fica. E então eu mandei vir dois pares de sapatos. Não sei se vou ficar necessariamente com os dois. Eu mandei vir os dois para experimentar e perceber qual é que eu gosto mais de me ver no pé. Porque eu tenho umas botas assim bem altas que têm um monte de compensação à frente. Só que elas estão super velhas, então estão meio que descoladas. E cada vez que eu mando elas fazem... Tem um monte de barulho. E eu queria umas novas para substituir essas. Elas são da mesma marca. Nem tinha reparado. Temos aqui duas caixas de sapatos. É sempre arriscado mandar vir sapatos online, né? Porque uma pessoa nunca sabe se vai ficar bem ou não. Uau! Vem com uma saca e tudo. São lindas. Só tenho que ver se são confortáveis. Porque elas são muito bonitas. Não são tão compensadas como as minhas outras, acho eu. Elas servem e acho que vão ser confortáveis como as outras. As outras que eu estou a falar são estas aqui. Só que elas já têm montes de anos e realmente fazem imenso barulho. Estas são então as novas. Estas são as antigas. Isto parecem sapatilhas. Isto é mesmo super confortável. Estas novas não são tão confortáveis. Estas eram as que eu estava a calçar. Vou agora aqui para as outras. As outras são de uma cor diferente. É assim num verde menta, mas também são super altas. O Luís disse lá que não gostou delas. Estas são mais altas. Sinto é o meu pé um bocadinho mais apertado. Aqui está, novamente em comparação com as que eu acho super, hiper, mega confortáveis. Estas são sem dúvida mais altas. O que eu sinto é que o pé aqui fica um bocado mais apertado. Não sei se gosto destas. Só que elas têm esta sola assim, que é muito mais fixe. Acabo por não escorregar tanto. Tenho que pensar, ponderar e perceber se vou ficar com as duas ou se vou devolver alguma. Vou abrir a outra encomenda. Ah, já sei o que é. De uma lojinha do Instagram. Oh meu Deus, mandaram um mini-scot. É desta lojinha aqui do Instagram. Eles tinham pedido para eu escolher algumas peças. Para as vanas gentil, feito com carinho. Não são flores, mas é muito amor. Olha o teu giro. Vem assim nesta caixinha. Que bonito. Oh! Olhem! Os anéis são tão giros. E enviaram-me também assim estes brincos muito bonitos. Eu vou ter um casamento e os acessórios vão ser prateados. Vou também levar estes brincos. Deixem-me só ver, por favor, que os anéis sirvam. Serve. Este dá para ajustar, portanto não há problema. E este também dá para ajustar. Olhem tão giros. Este tem uma pedrinha em verde. Eu não tinha reparado, mas a do coração também dá para ajustar. Muito obrigada. Eles são muito bonitos. Agora vou almoçar. O Lu já aqueceu a comida. É o resto de jantar de ontem. E vou pensar sobre a situação das botas. Já terminei de almoçar. Estou aqui com as botas pretas. Tenho que agir tirar, porque senão o meu vizinho de baixo vai-me odiar. Entretanto, queria-vos dar aqui um update relativamente à base. Eu tive de pôr spray fixador porque a pele estava com aspecto muito seco. Então pus um bocado de spray fixador para ver se melhorava. Porque eu vou sair de casa, né? Para já está assim. Eu acho que ela já começou a sair em alguns fítios. Pelo menos parece. Mas eu sinto que não tenho base aqui em baixo. Acabei de vestir as meias e não foram as minhas cadelas que fizeram foguete. Fui eu. Isto não é um foguete. Isto é todo o fogo de artifício. Que lindo. Eu passei agora aqui verniz transparente para ver se salvo. Porque não se nota com o vestido. Vamos ver se não vai mais para baixo. E é por isto que eu não compro minhas caras. Porque eu antes comprava os colãs da Calzónia, que eu adoro. Eu acho que metem tudo ali no sítio. Só que, sei lá, eu gostava de pai 20 euros em dois pares. Mas já nem tenho a certeza quanto é que custa, honestamente. E é no obstante. Porque eu vestia e no mesmo dia eu estragava. E por isso mais vale usar as da Primark. Porque eu vou estragar e vou. Está aqui um bocado de barulho. Nós temos a ventrinha ligada. Mas já embrezei as prendas. Está feito. Vou agora sair de casa. Vou ao cabeleireiro tratar deste cabelo que está a precisar. Eu sinto que estou com as pontas bastante secas. Porque ontem eu utilizei uma máscara que eu não gosto de nada. Só que ando a tentar gastá-la. E eu não sei porque eu acho que a máscara deixa o meu cabelo mais cheio. I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby De regresso a casa Já vim do Guilherme Cabelo espetacular e hidratado Também cortei Cortei só as pontinhas Foi mesmo que estava estragado E agora é agarrar nas coisas E ir para a casa da Adriana Vou só trocar de roupa Porque não vou de vestido para lá Não vale a pena Ainda por cima está sempre frio Vou pôr umas calças de fato de treino Enfim Roupa normal para mim Estou-me adora provas? Está boa, é fixe Isto é muito melhor do que o que eu tenho lá em casa Porque isto tem imagens diferentes Sai música dali E ele consegue conectar do telefone E sai música dali Isto é 100 vezes melhor do que o outro Até tudo Tchau E reaction Tchau Estou gostando E convex Ah, são tão fofas agora. Volta, meu! Dá-me volta, pá! De volta à casa, malta. Entretanto, as minhas cadelas quase me amandando ao chão. Fiquei com o nariz bem entupido com a diferença de temperatura de fora para dentro, enfim. Entretanto, tenho dois, vá, três updates para vos dar. Continuo com a mesma opinião, não voltei, já saíram em montes de sítios, eu querei tirar esta maquilhagem. Segundo, aquela luz que nós oferecemos ao Salvador, aquilo é brutal, aquilo é muito melhor do que a minha e foi bem mais em conta. Tem muito mais cores, ele consegue pôr vídeos a dar no YouTube e aquilo também tem uma coluna, então o som sai de lá. Enfim, aquilo é muito mais bacana e dá para mudar as direções, aquela só tem duas posições para estar e nunca é o suficiente. Eu quando quero colocar, apontar para trás quando estou a gravar vídeos na sala, tenho que colocar por sempre qualquer coisa debaixo dela para conseguir pôr aquele ângulo. Eu adorei aquela luz, ainda por cima a imagem é muito mais bonita. Terceira plate, fui bem-sucedida a enganar a Adriana e ela não fazia a mínima ideia do que é que era a prenda dela. Portanto, aquela sequinha da Rachel's resultou porque ela achava que eu ia dar aquele gel de banho. Eu acho que nem sequer vos mostrei uma pulseira, mas é uma pulseira prateada, simples, é de uma nova coleção da Pandora, aquilo chama-se Pandora Mi, assim como se fosse uma correntinha. É super simples, prateada, muito bonita. Bora lá então tirar esta maquilhagem malta, até já. Já fui tirar a maquilhagem, lavar a minha cara e entretanto eu lembrei-me que a lente não foi a única coisa que eu comprei na Amazon. Eu mandava esta caixa para o lixo a reparar, eu comprei um adaptador. Agora eu estava a lavar a cara e comecei a pensar, calma, não tinha ideia que comprei um adaptador. Eu nem o vi na caixa porque ele estava no meio destes papéis aqui e nem dei por ele. Também vou terminar este vlog por aqui, nós vamos para a caminha e vamos ver o novo episódio que saiu da série Fly Attendant, que é uma série que eu gosto imenso, tem agora a segunda temporada, estão a sair os novos episódios. Eu na altura que saiu a primeira temporada vi, adorei, entretanto o Luís viu agora a série toda e está a acompanhar comigo a segunda temporada. Olhem, o carregador que eu mandei vir é destes assim super rápidos, que tem o SB Type-C para carregar, porque eu tenho neste momento dois cabos com o SB Type-C e só tinha um adaptador, então não valia a pena ter dois cabos, não é? Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog, malta, já sabem. Deixem o vosso like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Passem no Instagram e sigam-me por lá o meu noclinador, é Joana Gentil. Eu agora vou-me despedir e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos! Boa noite! Transcrição e Legendas Pedro Negri